Fala pessoal, a TVJox está no ar e hoje vamos falar sobre um tema complicado, que diz respeito a todo mundo sem exceção. Você pode falar que não faz, pode não olhar, pode até tentar disfarçar, mas ele é parte da sua vida e você precisa aprender a lidar com ele. Sim, estamos falando de cocô. Oh, que fofinho esse, não é? Uma das poucas certezas que temos na nossa existência é que vamos fazer cocô, né? Independente do lugar e da situação, até mesmo na maior aventura da sua vida, você pode ter que dar aquela passadinha no banheiro. E para falar sobre isso, nosso alpinista de beliche está ao vivo e traz um furo de reportagem envolvendo cocô e a maior montanha do mundo. Fala, Guga, você chegou finalmente a Nepal? Estou no caminho, estou no caminho, está um frio, está um frio danado, mas eu vou conseguir, eu vou chegar, pode deixar. Mas você tem um furo de reportagem, certo? Assim, não é meu, mas eu li num site, é bom, eu li, é bom, é bom. Tá, sei bem, fala, fala pra gente. Bom, recentemente a China bateu mais um record, retirou 2,3 toneladas de fezes humanas do Monte Everest. Pois é, depois que os alpinistas alcançam uma certa altura, não tem mais estrutura para ir ao banheiro e acabam fazendo as suas necessidades lá mesmo na neve. Bom, esses cocôs congelam e viram sorvetes de cocô. Pessoal, pessoal, sem ideias, tá? Vocês devem saber a essa altura da vida que esse sorvete não deve ser lá muito agradável de se provar, né? Calma aí. Os cocôs também poluem bastante a montanha, mas a grande questão é que, não sei se te contaram, mas fazer uma faxina a 8 mil metros de altura é bem mais difícil que escalar a montanha a 8 mil metros de altura. Esse problema pode parecer um pouco estranho. Você provavelmente nunca teve que se preocupar com o destino do que você faz na privada, não é? A não ser que tenha alguém na sua casa, igual o meu irmão, que tem o desagradável hábito de não dar a descarga e deixar um presentinho. Mas acontece que, diferente do que o João e muita gente pensa, a privada não é um utensílio mágico que faz as coisas desaparecerem. O cocô tem que ir pra algum lugar, não é? Uma pessoa produz em média 150 litros de esgoto por dia, isso cortando cocô, água do banho, da privada e da louça. Aqui no Brasil, metade das pessoas ainda não tem rede de esgoto. E pra onde você acha que vai isso tudo? Pro Everest? Não. Vai pra natureza mesmo. Principalmente rios, córregos. Imagina um tubarãozinho assim, querendo comer só um peixinho, ele encontra um... Enfim, o estado de São Paulo, por exemplo, como uma das principais redes de saneamento básico do Brasil, ainda despeja 15% do esgoto em rios e córregos. Então lidar com cocô é uma realidade. E ao redor do mundo, diversas iniciativas têm tentado reaproveitar fezes e esgoto. A maioria é focada na transformação desses resíduos em biometano, um gás que pode ser usado pra produzir energia elétrica... E combustível de automóveis. No Reino Unido, desenvolveram um ônibus movido por esgoto. Até colocaram uma arte de cocô no busão. O projeto não teve apoio do governo e não foi pra frente. Mas meu irmão já está em negociação pra trazer a tecnologia pro Brasil. Agora, queremos saber de você. E depois dessa incrível reflexão sobre essa parte que nós queremos tanto esconder, fica a dica. Lide com o seu próprio cocô. Ah, e coma frutas, porque vai ficar tudo mais fácil, tá? Até mais, pessoal! Ô, produção, é de verdade isso daqui? Não é do meu irmão não, né? Hum, é delimido. Música 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 Legenda Adriana Zanotto